26 de abril de 1986, o principal reator de energia da usina de Chernobyl explode e contamina toda a terra. Caramba, que tanto de corpo é esse, velho? Mano, tá ficando uma nervosa aqui. Gente, vamos por aqui. Ai, tchau. Tchau, tchau. Tô indo por aqui. Vou pôr pra cá. Vou pôr pra cá, vou pôr pra cá. Não morro. Mano, que doideira, velho. Rapaz do céu, que isso? Devido a enorme quantidade de radiação exposta na atmosfera, qualquer tipo de criatura viva foi contaminada. Mas boatos dizem que muito mais coisas aconteceram neste local e que criaturas estranhas começaram a ser... Caramba, velho. Corre, corre, corre. Recarrega minha arma, mano. Tá cheio de mutante, velho. Tá, o que é isso aqui? Isso aqui parece um barracão. Deve ter alguém morando aqui ou não. Tá, de qualquer forma eu posso tentar procurar um abrigo nessa casa, né? Oi, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem muito fogo ali atrás. Talvez tenha algo nesse paiol. Tá, tem bastante cogumelo e um baú. Tá, achei duas cenouras e uma túnica de couro. Tá, vou aqui pra me proteger e tá bem de noite, tá bem escuro. Tá, esse aqui tá muito perigoso, tá muito perigoso. Será que tem alguém aqui nessa casa? Deixa eu ir pra lanterna. Tá, será que tem alguém nessa casa? Ô, de casa, tem alguém aqui? Caramba, velho, que isso, mano? Caraca, velho, o villager se matou, cara. Como assim? Como assim, velho? Tá, isso aqui deve estar tudo cheio de radiação. Provavelmente ele se matou porque não tinha muito mais esperanças, né? Tá, deixa eu abrir esse baú aqui. Deve ter alguma coisa de útil. Tá, tem pão, ossos, carne podre e um pouco de munição. Ótimo. Escutei um barulho. Tá, tem mais um baú aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Uma espada de pedra e mais um pouco de pão. Tá, eu vou equipar aqui então a minha pistola e eu acho que não deve ter ninguém por aqui, né? Tá, me parece que fechou muita neblina aqui. Eu não tô conseguindo definitivamente enxergar nada, tá muito escuro. Bom, eu acho que eu consegui despistar aquelas criaturas. Deixa eu aproveitar então que não tem nada por aqui e nenhuma contaminação chegou nessa região por hora pra conectar só mais um pouco de madeira. O problema desse lugar é que depois da explosão da usina de Chernobyl, basicamente tudo ficou contaminado e a cada dia que passa, tudo tá ficando completamente estranho, mutações estão surgindo. Então, deixa eu já correr aqui. Com esse pouquinho de madeira que eu peguei, eu já vou logo fazer minha bancada de trabalho. E com essa mesma bancada que eu fiz, eu já vou logo me adiantar e fazer minha primeira picareta. Se eu coletar um pouco desse concreto aqui, ó, eu já consigo bolar umas ferramentas melhores pra gente sobreviver. Tá com muita neblina, mas pelo menos a lua tá me ajudando na iluminação, né? Não dá pra enxergar praticamente quase nada. Imagina se não tivesse a lua. Tá, fiz aqui então minha primeira picareta de pedra. E eu vou coletar mais um pouco desse concreto aqui de Chernobyl só pra poder fazer um marchado. Tá, eu acho que isso aqui é uma ótima alternativa de arma branca pra mim andar aqui na cidade. Caramba! Caramba, encontrei uma pessoa! Ó, cobra! Cobra! Caramba, velho, você viu o que deu um nerd? O que deu um nerd? Ele tá perdido. Eu saí com aqueles bichos, mano, tanta monstros atrás. Eu já começo que eu não entendi. O que que era aquilo ali, velho? O que que era aquilo? Ah, eu não sei não. Eu vim daquela área ali, ó. Tinha um monte de monstros ali. Cuidado, viu? Cobra, mas o que que é estranho brilhando aqui na frente? Isso aqui, velho? O que que é isso aqui, mano? Ah, cuidado. Eu acabei de ver que isso aí é uma área infectada, mano. Tá doido. Toma cuidado, porque se tu pisar nisso aí, tu vai virar um infectado. Toma cuidado. Esse aqui é tipo um monte de fungo, né? Será que isso aqui tá vindo da usina? Eu acho que sim, porque ela fica aqui próximo, né, ó? Caraca, tipo um monte de fungo, velho. Que... Oxe, tem até uns fungos aqui, ó. Cuidado. Provavelmente a usina deve tá aqui atrás do reator. Vamos sair fora daqui, velho. Vamos para o seguinte, então. Vai atrás do nerd, que eu vou ali pra frente e ver o que que tem naquela pedaço de cidade ali. Tá, toma cuidado aí, viu? Beleza, que a coisa dá um grito. Falou. Caramba, velho. Tá um silêncio muito profundo. E pior que o... Quanto mais silêncio tá, eu acho que pior fica, viu? Caramba, velho. Ei, quem são vocês? Quem são vocês? Vocês são agentes do FEBEN? Vocês são agentes do governo? Caramba, velho. Que isso? Corre, mano. Tá cheio de bicho aqui, velho. Os caras pegaram agente da polícia, velho. Os caras pegaram agente contaminante. Olha o tanto de agente morto aqui no chão. Caramba, velho. Que isso, mano? Olha esse bicho. Caraca, é tipo uma mutação, velho. Uma mutação zumbi. Ai, caramba. Acabou minha munição. Recarreca. Ai, corre, 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 velho. Muito neblina, muito neblina. O bicho tá perto de mim, velho. Tá, eu vou virar de uma vez. Não, não dá pra virar de uma vez. Caramba, velho. Corre, corre, corre. É muito perigoso isso aqui. Entrei na construção. Tá, tô dentro da construção. Tô dentro, tô dentro. Tá, eu... Vou passar minha primeira noite nesse lugar, né? Pra recuperar um pouco da minha fome. E eu acho que eu vou deitar aqui no cantinho até a noite passar. E aí, quando tudo amanhecer, a gente volta a explorar tudo. Tá, eu acho que a noite já passou, já amanheceu. Eu acho que então eu posso andar por essa construção e procurar alguma forma de alimento. Ou procurar algum tipo de recurso pra gente conseguir se defender. Eu não sei, na verdade, o que que nem tá acontecendo aqui em Chernobyl. Tá, pelo visto, tem um carro de bombeiro abandonado aqui na cidade. Mas bombeiros eu acho que nem devem existir mais por aqui. Uai, o que que é aquilo ali, velho? Parece que tem um corpo em decomposição cheio de mosca em cima daquele telhado. Mas eu não sei, né? Eu acho que vale a pena dar uma chegadinha nessa construção. Eita, peca, que isso? Aranha mutante, velho? Tá, entrei nessa construção e parece que tem um zumbi aqui. Vou eliminar ele, foi. Tá, deixa eu subir aqui nessa outra construção pra procurar se tem alguma coisa dentro dessas salas. Aparentemente, isso aqui parece um hotel ou uma escola. Caramba, eu acabei de encontrar um corpo aqui em cima, mas tá cheio de mosca em cima desse corpo. Provavelmente alguém morreu de radiação por aqui e as moscas atacaram. Tá, acabei de encontrar algumas barracas ali. Deve ter algum tipo de item. Mas antes disso, deixa eu só verificar aqui as últimas salas desse lugar. Ai, cara, olha aquela criatura, velho. É tipo uma mistura mutante de algum bicho, algum toro. Mano, o que que é isso, velho? É uma vaca andante com perna. O que é isso? Então é isso que a radiação faz com as pessoas e com as criaturas da terra? Caramba, tem aquele corpo cheio de mosca tá aqui em cima. Ei, tem um baú aqui, ó. Tá, deve ter algo de útil nesse baú. Ou não, né? Tá, encontrei um pouco de comida, uma mochila e uma AK-47 cheio de munição. Tá, pega! Caramba! A criatura apareceu lá em cima. Ai, velho. Corre, corre, corre. Come o pão. Eu vou equipar minha mochila e vou recarregar minha AK-47. Tá, deixa eu dar a volta aqui nesse prédio e conseguir chegar naquele acampamento. Tá, eu lembro que tinha um acampamento aqui em cima, provavelmente eu posso obter algum tipo de recurso ou encontrar alguma ajuda por aqui. Tá, deixa eu ver. Parece que tá tudo vazio. Caramba, velho. Que isso, mano? Tem tipo um corpo aqui no chão e um baú, cara. Tá, mas quem que será que deve ser esse corpo? Tá, no baú tem duas granadas, alguns biscoitos, uma mira curta e mais uma lanterna. Ótimo. Eu vou pegar essa lanterna aqui, né? Vai que eu preciso reutilizar de novo, mas tem essa outra casa aqui do lado. Caramba, velho. Tem algumas covas aqui, inclusive tem uma cabeça amarrada aqui, velho. Que isso? Tá, aqui no baú tem um frasco de água, mais duas tortas de abóbora e um saco de dormir. Tá, esse saco de dormir vai ser muito útil pra gente conseguir dormir e passar a noite. Não é possível que isso aqui tá acontecendo com Chernobyl, cara. Aqui era uma grande cidade, era uma potência elétrica. Por que que foi estourar a usina na hora dessa, mano? Caramba, o que que é isso aqui? Isso aqui é tipo um buraco? O que que será que tem ali embaixo? Tá, será que vale a pena eu descer ali pra encontrar alguma coisa? Eu não sei, tô preocupado, mas eu acho que eu vou descer. E bom, depois de descer no esgoto de Chernobyl, eu acabei chegando no centro de esgoto da cidade. Decidi andar por lá pra ver se eu poderia encontrar alguma coisa de útil. Tá, aparentemente eu acabei de encontrar um baú dentro dessa grade de ferro. Não sei o que tem dentro aqui, mas eu vou quebrar esse baú. E bora ver. Dois bacalhau, uma bússola e uma pederneira. Ótimo, né? Nada de tão útil assim. Cada vez que eu dou mais, esse túnel fica escuro, não dá pra enxergar nada. Tá faltando iluminação. Eita, que isso aqui? Que isso? Isso aqui é tipo um zumbi palhaço, velho. Tá, deixa eu dar o fora daqui. Deixa eu ver se eu consigo achar a saída desse esgoto. Caramba, aqui tá cheio de mutante. Aqui tá cheio de mutante, que perigo. Eu não sei vocês, mas eu vou dar o fora daqui. Caramba, tem uma trepadeira. Talvez eu consiga subir aqui em cima. Tá, não tem saída. Tá, pelo menos eu vou ter que passar aqui por debaixo do esgoto. Mergulhando aqui, talvez eu consiga sair dentro da cidade. Tá, deixa eu ligar minha lanterna. Talvez eu consiga enxergar alguma coisa aqui. Tá, aparentemente eu tô aqui, ó, em outro andar do esgoto. Na verdade, passar a saída com vocês, eu tô muito preocupado. Eu acho que aqui é a saída. Tá, tamo fora. Tem mais um, tem mais, tem mais dois infectados ali. Se eu conseguir eliminar eles, fica fácil pra eu sair daqui. Pô, eliminei. Tá, isso aqui tá perigoso, cara. Isso aqui tá muito perigoso. Tá, os eliminados foram infectados, mas tá bem difícil, viu? Pelo menos a nossa lua tá cheia, né? Então ela ajuda um pouco na iluminação aqui do ambiente. Mas tá muito tenso o clima e eu não sei onde é que eu tô já. Parece que eu tô no meio de uma floresta. Que placa que é essa daqui? Chernodrovsk. Caramba, que cidade é essa, velho? A gente tá tipo no campo aqui. É tipo uma floresta, uma selva. Que que é isso? Caramba! Uma vaca zumbi. Uma vaca mutante, velho. Caramba! Tá cheio de criatura mutante aqui. Sai fora, sai fora. Deixa eu dar um fora daqui, meu parceiro. Isso aqui tá muito perigoso, velho. Eu acho que eu já estive por aqui. Foi por aqui que eu encontrei o cobra. Tá, se eu fui pra lá, eu acho que eu deveria vir pra cá. Se eu vier aqui pra esquerda, provavelmente eu vou poder encontrar os meus amigos. Tá, parece que eu encontrei um campo aberto e aqui tá cheio de criaturas, velho. Pera, não dá pra ficar por aqui, não. Eu vou cavar um buraco dentro dessa montanha e vou fechar aqui só pra mim conseguir dormir. Tá, provavelmente já amanheceu, né? Mais um dia se passou. Tá com muita neblina, velho. Tá, pelo que eu fiquei sabendo, quando a usina explodiu, meio que várias partículas de urânio e plutônio ficaram espalhadas no ar. Por isso que o ar tá com esse aspecto. E o pior é que eu preciso procurar uma máscara de gás urgente antes que a contaminação seja reversível. Bom, parece que todas as criaturas foram embora, né? Eu acho que o calor derrete a pele delas. Tá, tem um pouco de água aqui, né? Talvez eu possa tomar um pouco dessa água e reabastecer mais um pouco caso eu precise. Tá, eu posso aproveitar aqui também e equipar a minha arma com alguns acessórios. Mas eu tinha conseguido pegar, por exemplo, uma mira. Tá, mas parece que eu não consigo colocar essa mira nessa arma. Mas veja, tem um helicóptero por aqui. Provavelmente deve ser algum helicóptero militar e deve ter alguns itens úteis também. Caramba, velho. O que que é isso daqui, mano? Tem um corpo de um militar aqui no helicóptero. E aparentemente parece que alguém foi estraçalhado pela hélice. Mas deixa eu ver, tem um baú aqui embaixo, olha. Tá, dentro desse baú eu consegui encontrar simplesmente itens militares. Tem uma faca militar. Meu inventário tá bem lotado. Deixa eu abrir aqui minha mochila e guardar alguns recursos. Vou aproveitar também e jogar algumas coisas fora que eu não vou utilizar mais. Tá, eu consegui encontrar cartucho de 12, uma 12 e diversas vestimentas de metal. Tá, pelo menos eu acho que me equipando com essas vestimentas eu vou estar um pouco mais protegido. Tá, deixa eu dar o fora daqui antes que apareça uma criatura pra mim me derrotar. Tá, me parece que nesse lugar tem um monte de baú. Será que esse helicóptero estava trazendo recursos pra população que estava aqui? Ah, eu acho que isso aqui é mesmo. Eu acho que ele estava trazendo diversos recursos pra população que estava aqui na cidade. Ei, o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? O que é aquilo que eu achei enorme? Tá, deve ter alguma coisa de útil por lá e aquilo ali eu acho que é a usina, viu? Se eu não estiver enganado, aquilo ali é o topo da usina. Tá, mas deixa eu verificar o que tem nesses baús antes que fica de noite. Tá, tem pérola no fim, maçã dourada, mais um pouco de peixe, melancia, mais uma espada de ferro, um pouco de costela, não quero. Ai, caramba! Tô sendo atacado! Porco mutante, velho, o que é isso? Tá, deixa eu dar o fora daqui, mano, antes que essas criaturas eu tenho medo de me matar. Tá, se eu voltar aqui pra rodovia principal, provavelmente eu posso encontrar algum outro lugar pra poder me brigar. Onde será que tá o cobra e o nerd, velho? Você tá doido, mano, os caras se perdeu aqui nesse lugar. Tá, aparentemente aqui não tem nada, passa varrendo, né? Até porque se tiver alguma ameaça, é bom nem dar bole. Caraca, velho, o que é isso daqui? Ah, esse lugar aqui é um lugar contaminado onde eu encontrei o cobra. Olha o tanto que essa contaminação tóxica de Chernobyl tá se espalhando. Tá, eu acho que nem é bom ficar muito por aqui, né? Tá, mas eles dão embora, deixa eu dar só verificado o que que é isso aqui, grande, velho. Uou! Isso aqui é tipo um tumor na terra. O que que é aquilo? Caramba! Olha esse mutante! O que é isso? O que é isso? Ah, meu irmão, deixa eu dar o fora daqui. Deixa eu dar o fora daqui, eliminei. Caraca, velho. Que criatura doida era aquela, mano? Tá, eu não sei o que que era isso, mas deixa eu ver aqui. Tá, parece que tem outra criatura voando ali. Tá, talvez eu consiga eliminar ela. Caramba! O tempo fechou! Será que foi a criatura que fez isso aqui? Mano, tá tudo neblinado, eu não consigo enxergar nada. Tem um bicho vindo pra cá, corre, corre, corre. Bom, como as coisas estavam ficando muito difíceis, eu deixei entrar pra mesa floresta e montar uma base pra me proteger. Mas enfim, a chuva passou e a noite chegou. Tá, não faço ideia de onde eu estou, velho. A noite já tá vindo. Tem um monte de criatura aqui, velho, mutante. Porco zumbi. Aranha mutante, velho. O que que é isso? Caramba, que criatura mais estranha. Ah, deixa eu equipar aqui em tua minha lanterna, velho. Nossa senhora, o que é isso? Caramba, o que que é isso? Corre, 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 mano. Cara, eu tô precisando procurar um abrigo, mas é tão difícil. Cheio de bichos aparecendo. Caraca, que susto, meu irmão. Cê tá louco. Uou. O que é isso? Tá pego da miséria. Caraca, velho, tomou um susto violento, mano. Deixa eu dar um fora daqui, meu parceiro, que eu não vou ficar aqui. Nossa, tem um acampamento aqui. O que que é isso aqui, velho? Tá, parece que isso aqui eu tô pegando fogo, meu irmão. Vixe, cavalo zumbi com o bicho todo. Nossa, criatura mais doida. Aí, recarrega. Tá, aparentemente isso aqui é um abrigo, mas eu preciso eliminar essas criaturas. Corre, corre, corre. Tá, parece que eu consegui encontrar aquela casa. Aqui eu tô salvo. Tá, por fim eu acabei voltando pra aquela residência do começo de tudo. Uma coisa que eu posso fazer pra me proteger, eu acho, é tampar essas janelas pra nenhuma criatura aparecer por aqui. Então eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu machado, eu vou quebrar essas escadas aqui e eu vou colocar elas na janela. Eu vou barricar tudo pra nenhuma criatura me atacar. Com base nisso eu vou poder passar minha noite mais tranquilo. Deixa eu dormir aqui nessa cama perto desse corpo, mano. Não é possível. Tá, de qualquer forma, tá, mas eu acho que não tem muito problema, né? Eu vou dormir aqui mesmo. Eita, pega, velho. Que susto, mano. Tem esse cara pendurado aqui no teto, nem lembrava desse bicho aqui. Tá, vamos aproveitar então que já amanheceu e eu acho que as criaturas foram embora. Deixa eu recuperar aqui a minha bancada de trabalho. Tá, aproveitar então que as munições da minha metradora já acabou. Eu vou pegar essa espingarda, provavelmente eu consigo me proteger bem melhor com ela. Eu lembro que eu já estive por aqui e agora eu achei estranho aqui na noite passada. Eu tinha encontrado um aglomerado de coisas aqui pegando fogo e eu não entendi muito bem o que era isso daqui. Ah, isso aqui é tipo um acampamento também ou é um avião? Não, isso aqui é um avião. Certo, então provavelmente alguém tentou montar o acampamento aqui e esse avião caiu no meio do nada e tá cheio de gente aqui no chão. E o pior é que a noite tava infestado de monstro aqui. Eu passei por aqui, só que eu não tava reconhecendo esse lugar. Inclusive tem até uma tela, ó. Tem uma tela aqui, só que ela tá estragada. Eita, pega, isso tem um barulho. Tem um barulho, mano. De passos e queda. Eu acho que tem alguém por aqui. Vou dar o fora daqui. Ah, essa daqui é aquela antena. É a antena do projeto ARP de Chernobyl. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou coletar um pouco mais de madeira pra construir um abrigo, uma fortificação contra mutações. Isso aqui tá muito perigoso. Tá, de volta aqui então na rodovia. Ih, o que é aquilo ali? Parece que tem um helicóptero pousando aqui, velho. Ei, ei, ei. Quem são vocês? Caramba, eu acho que é a força especial contra mutantes de Chernobyl. Ei, pessoal. O que vocês estão fazendo aqui, mano? Aqui tá tudo contaminado, pessoal. Peço que você não se aproxime, cidadão. Estamos aqui pra eliminar todas as ameaças da região. Inclusive, se você estiver contaminado, nós iremos eliminá-lo. Não, calma aí, calma aí, cara. Por que que tu tá fazendo isso? Cidadão, não se aproxime da área, cidadão. Conta até três. Não, cara. Não, não, não. Sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora, velho. É melhor eu estar fora daqui, meu irmão. Vocês caras vão acabar me prendendo. Tá doido, velho. Caramba, tinha uma pulga mutante grudada em mim aqui, velho. Essa areia mutante também? Caramba, o bicho tá vindo atrás de mim. Ai, recarrega. Um dos oficiais. Ai, tem um mutante aqui. Ai, 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 ai. Eles iam mandar reforço agora atrás de mim, velho. Sai fora. Aproximadamente uma hora depois. Ai, droga, velho. Já tá anoitecendo e começou a chover de novo. Muita neblina. Não tô vendo nada, velho. O que que é isso? É um cemitério? Tá, parece que isso aqui é tipo um cemitério, né? Tem diversas covas por aqui. Será que tem alguma coisa debaixo dessas covas? Caramba. Nossa, pareceu um bicho mutante aqui na minha frente. Pera, tem um baú aqui. Tá, tem mais uma torta de abóbora, mas nada de tão útil. Tá, já tá escuro. Não tô enxergando nada. Tá, minha lanterna parou de funcionar. Ela não liga, ela não liga, velho. Tá, eu acho que acabou a bateria. Eu vou ter que ir prosseguindo aqui no escuro sem conseguir enxergar nada. O que é isso? O que é isso? Ai, recarrega. Trilhos. Tá, pega, velho. Que é isso, mano? Tá, tem alguns trilhos aqui. Eu não tô enxergando nada. Uou! Tá... Nossa, velho. Cada criatura uma mais feia que a outra. Cara, o exército precisa eliminar isso aqui. Urgente de jogar uma bomba nuclear nessa cidade. Eu vou dar o fora daqui, meu irmão. Tá, eu vou seguir esses trilhos aqui. Provavelmente ele vai me levar pra algum lugar. Ou enfim. Pelo menos eu não espero que esses trilhos me leve pra morte. Caramba, vocês viram aquela criatura? Oxi. Olha essa criatura aqui, velho. Tá doido. Ai, tomei uma pancada na cabeça, velho. Ai, eu acho que eu vou desacordar. Ai, não tô vendo nada. Alguém aí? Oi. Ai, vou dormir. Ai, velho. Minha cabeça tá doendo muito, mano. Cara, parece que eu tomei uma pancada na cabeça. Será que eu tropecei aqui no chão? O que aconteceu? Nossa, mano. Tá doido, velho. Eu acho que eu tropecei e acabei me desacordando. Tá, eu acho que correndo daqueles monstros à noite, eu tropecei nesse buraco aqui e acabei dormindo. Eu lembro que eu tava andando na minha estação de trem, cheia de trilhos. Tentando eu procurar algum lugar pra ficar e eu encontrei. Mas tava muito escuro, eu não conseguia enxergar nada. Mas o que é isso daqui, velho? Caramba, parece que tem um cara assim enforcado ali. Caramba, o que é isso daqui, mano? Que lugar que é esse? Get out. Saia daqui. Mano, tem um monte de gente trucidada aqui, ó. Tem porcos despedaçados. Despedaçados, um doutor caído. Que tem uma armadilha de pé aqui, vários ossos. E militares com roupa anti-radiação, todo mundo esmigalhado aqui no chão. O que será que aconteceu nessa região, velho? Sabe, eu não sei o que aconteceu. Eu também não tô nem afim de descobrir o que aconteceu. Eu vou dar o fora daqui e eu vou seguir andando pra frente. Sem olhar pra trás. Tá, tem uma casa aqui do lado. Que casa que é essa daqui? Tá, será que alguém mora nessa casa? É uma casa muito pequena, né? Tá, eu acho que ninguém mora nessa casa. Inclusive, eu acho que eu posso utilizá-la como um abrigo. Ela tá completamente fechada. Tem janelas, tem porta. Ai, que droga. Neblina de novo, velho. Tá, eu acho que eu vou pegar esse lugar como abrigo. Eu acho que aqui é um ótimo lugar. Só não tá muito bem protegido, né? Mas dá pra colocar algumas coisas aqui dentro. Ó, essa casa aqui é mais alta. Dá pra guardar algumas coisas aqui. Só não tem janela também, né? Tá, se aqui não tem janela, não é muito seguro. Então eu vou descer aqui embaixo. Vou pegar essa outra casa aqui, ó. Eu vou fazer ela de fonte de abrigo. Eu vou limpar um pouco desse chão. E com a madeira e com o coreteio, eu vou fazer bastante tábua processada. Porque eu sei que algumas daquelas criaturas podem também entrar pelo chão. Então eu preciso trocar a terra por um chão de madeira. Porque tem criaturas mutantes que parecem furões. Elas atravessam o chão de terra. Todo o nosso chão da nossa casa. Eu acho que eu vou vir aqui fora rapidinho pra tentar minerar um pouco de pedra. E fazer pelo menos uma fornalha pra gente cozinhar o alimento que a gente tem aqui. Tá, eu vou fazer uma pá. E vou escavar o chão. Provavelmente deve ter pedra aqui embaixo. Tá, coretei um pouco de pedra. Eu acho que essa pedra agora eu consigo pelo menos fazer uma fornalha. Agora seria interessante aproveitar esses próximos dias que a gente tem pela frente. Tentar me encontrar um pouco de ferro, né? Só que eu tô preocupado de andar aqui e acabar encontrando algum monstro. Tá, eu vou ter que ir com bastante cuidado e bem devagar. Porque se eu fizer barulho eu posso atrair essas criaturas. Tem uma movimentação. Tem alguma coisa aqui, velho? Mano, tem bicho aqui, cara. Uou! Pega a faca! O bicho veio de surpresa. Quase que eu não vejo ele. Agora o problema é que tá chovendo muito. Eu não tô conseguindo enxergar nada. Tá, tá, tá. Pera, 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 pera. Pera. Mais um bicho. Bom, depois de muito andar eu encontrei uma boca de caverna. Então eu decidi entrar pra explorar e ver o que eu poderia encontrar no lugar. Tá, pode ser que aqui dentro eu venha encontrar algo de útil pra gente. Agora o problema é que a minha lanterna parou de funcionar, né? Mas ó, de contrapartida eu acabei de encontrar um baú. O que será que é isso aqui? Tá, acabei de descer aqui então na caverna profunda. Se eu conseguir encontrar o minério de ferro eu consigo fazer talvez uma picareta melhor pra gente sobreviver. Pior que eu tô escutando alguns sussurros, algumas coisas aqui, mano. Tá me deixando muito aterrorizado. Caraca, tem até um zumbi mutante ali, ó. Quer dizer, um aldeão zumbi mutante. Nossa, na cabeça, véi. Que doideira. Tá, eu vou descer aqui por baixo. Provavelmente deve ter diamante. Não, não tem nada aqui. Tá, tem uma fenda que provavelmente pode me levar pra alguma caverna nova. Vamos descer. Tá, essa fenda me trouxe pra essa outra entrada de caverna. Uou, acabei de encontrar ouro e também minério de ferro. Excelente, era isso aqui que eu precisava. Tá, eu vou utilizar um pouco de madeira pra criar um pouco de combustível. Nesse caso, carvão. E esse mesmo combustível eu vou utilizar pra conseguir cozinhar o nosso ferro. Tá, pra cá, aparentemente, não tem mais nada. Tá, acabei de encontrar mais um minério de ferro. Nossa, véi, tá muito escuro. Essa lanterna não funciona, véi. Ai, tem um biju vindo ali, véi. Ai, caramba. A lanterna voltou a funcionar. Parece que alguma coisa bicou meu pé, mas eu acho que ela já não tá mais aqui. Tá, vamos continuar andando aqui pelas cavernas. Caramba, velho, o que que é isso, mano? O que que é isso, véi? Eu hein, sai fora. Caramba, mano, tem até zumbi. Tá, deixa eu carregar aqui antes que essas criaturas apareçam e tem um monte ali. Tá, mas se elas me verem, eu vou pegar esse minério de ferro todinho pra gente. Tá, deixa eu andar aqui mais um pouquinho pela caverna. Uou, o que que é isso? Uou, é um esqueleto. O que é isso? Ele nem me ataca. Tá, acabei de encontrar meu primeiro diamante. Nossa, ele tava vindo atrás de mim pelas costas, malandro, né? Outro ali, ó. Aí, ó, aí recarrega, recarrega. Tá, eu vou economizar a munição. Vou acertar no machado. Tá, acabei de encontrar nosso primeiro diamante, mas eu não consigo minerar ele. Pra poder minerar esse diamante, eu preciso pegar todo o ferro que eu coletei e cozinhar aqui na fornalha. E, consequentemente, eu preciso usar uma picareta de ferro. Cara, isso aqui tá muito aterrorizante, velho. Tá, acabei de montar aqui, então, uma picareta de ferro. Agora eu consigo pegar esse minério de diamante, né? Excelente. Ah, só tinha um. Isso é péssimo. Opa, tem outro ali em cima, velho. Caramba, que surtudo, mano. Tá, tendo um diamante aqui já vai ajudar a gente pra caramba. Aliás, não tem só um não, tem vários. Tá, enquanto vai cozinhando o resto dos ferros, deixa eu andar por aqui e ver quem eu consigo encontrar de útil. Uou! Olha o tanto de ferro que tem aqui. Isso aqui é de um veio de ferro. Mano do céu, tem muito ferro. Tá, mas eu não tô muito me importando com ferro agora e sim com diamante. Então, basicamente, eu andei boa parte do meu tempo explorando e conhecendo as cavernas pra tentar encontrar alguma coisa de útil. Tá, o que nos resta agora é simplesmente pegar e voltar pra nossa casa. Caraca, já amanheceu, velho. Eu passei muitos dias aqui dentro, até me perdi um pouco do tempo. Eita, o que é isso daqui? Nossa, parece que tudo tá contaminado de fungo. Realmente, muitos dias se passaram nesse lugar, velho do céu. Quando eu entrei aqui, não tinha tanto fungo assim, não. Na verdade, eu nem sei se tinha fungo nessa região. Tá tudo contaminado, cara. Toda radiação de Chernobyl tá contaminando a região e qualquer tipo de criatura de ser vivo tá sendo mutada. Eu acho que os fungos são uma mistura de plantas mutadas aqui no jogo. Que estão se transformando e praticamente tomando conta de tudo, como se fosse um tumor gigante. Velho, olha isso. Tá, o problema é que meu abrigo tá mais ou menos pra essa região aqui. Ou seja, lembrando em consideração que esse daqui é meu abrigo e o tumor tá praticamente chegando aqui na porta. Pode ser que daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas até essa mutação alcança a minha casa. E eu acho que ela tá vindo justamente por conta daquele fungo gigante. Tá, será que eu consigo pegar uma picareta e quebrar esse fungo pra parar de espalhar? Provavelmente isso aqui deve ser o coração desse fungo. Eu vou tentar destruir. Tá, aparentemente isso aqui é indestrutivo. É melhor pegar e sair daqui, velho. Tá, deixa eu dar uma olhadinha naquele porto. Provavelmente algum dos meus amigos deve estar lá e eu vou passar por aqui correndo. Tá, eu vou passar por aqui correndo antes que eu pegue essa contaminação. Tem uns negócios aqui que você belisca, velho. Quando você pisa o bicho te agarra. Tá, eu vou comer essa melancia pra recuperar um pouco da minha fome. Tá, deixa eu dar uma olhadinha nesse porto aqui pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa. Pelo menos enquanto o porto ainda não está contaminado, né? Caramba, 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 caramba. Que isso? Uma aranha gigante está atrás de mim. Nerd! Fala, Rilzy, de boa via. Caraca, velho, onde você estava? Eu não estava te procurando, velho. Nerd, cuidado. Tem muita aranha no zumbi por aqui. O zumbi é muito perigoso, o zumbi é muito perigoso. Tem muito mutante, cara. Peraí, que lugar que é esse? Que lugar que é esse aqui? Que lugar que é esse aqui? Eu vim aqui dar uma olhada porque aqui talvez tinha algum recurso que eu podia pegar. E você? Encontrou algum equipamento, alguma coisa que possa ajudar aqui? Eu procurei um abrigo, mas os fungos aqui contaminados, mutantes, estão se espalhando, velho. Tá difícil sobreviver. Na verdade, eu estava pensando em uma coisa. O cobra falou para mim que na usina, aqui do lado, tem tipo uma chave que consegue desligar o reator, né? Que está exprindo essa... Poro, é um poro, um fungo. Eu acho que a melhor coisa que a gente faz é ir atrás do cobra mesmo. Pois é, você subiu aí em cima, tem alguma coisa dentro desse lugar? Eu estou vendo aqui para ver se a gente encontrou alguma coisa, mas eu vi que tem um barco ali na frente. Encontrou o quê? Um baú, um baú. Aqui, ó. Tem alguma coisa? Nessa torre de... Aqui, ó. Tem um baú aqui. Deixa eu ver. Nerd, acabei de achar um baú aqui, ó. Tem muita missão, tem silenciador, machado. O machado é meu, tchau. Valeu, é nóis, Wilson. Pode ficar com o resto. Tá, tem granada aqui também, você não precisa, não? Não, estou suave, estou suave. Qualquer coisa, eu grafito agora. Mano, eu tenho que pegar um machado muito bonito. Você não viu que tem silenciador aqui, né? Tem silenciador? Deixa eu ver. Tem quantos aí dentro, tem quantos aí dentro. Tem dois, eu peguei um para mim aí, ó. Wilson, a gente precisa agora encontrar o cobra. Vem cá ver, vem cá ver. Tem uma coisa bem ali embaixo. Vamos, vamos, vamos. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Uma infecção. Eu não sei exatamente o que é. É tipo uma vaca infectada. Ai, caí. Wilson, sai aí, Wilson. Caí, 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 caí. Bora, né? O que é tu? Bora para esse barco. Eu estou indo aqui para esse barco. Você pula na água? Então vamos. Agora eu dou uma olhada aqui. Talvez aqui tenha alguma coisa que a gente precise. Wilson, estou esperando uma casa. Tem alguma base já. Wilson, cuidado ali. Foi, foi, foi. Tem alguma coisa ali. Limerei, pronto. Está livre. Meu susto está agora muito pesado. Meu susto está muito pesado agora. O bicho só estava me observando. Tá, preocupa não. Desce aqui embaixo. Acho que eu solto, mas está alagado, né? Acho que inundou aqui embaixo. Para ver se aqui dá sorte. Tá, parece que aqui tem inundado e não tem nada. Wilson, então o que tu acha da gente se separar? Fala o seguinte, fala o seguinte. A gente vai se separar, mas antes bora lá em casa que tem um pouco de comida aí para você. Você vai estar com fome, né? Bora, 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 bora. Chega por aqui, ó. Vamos para a esquerda do porto aqui. Vixe, tem um encheio aqui, ó. Tipo um carrapato mutante, velho. Desce aqui embaixo, vem por aqui que a gente consegue chegar lá. Será que o fungo não contaminou tudo, né? Parece que foi algum play que deu. Desistir. Cuidado. Do seu lado, nerd. Caracoliz, foi na mesma hora. Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Tem mais uns infectados ali na frente. Vem por aqui, vem por aqui. Vem, 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 vem. Estou atrás de ti, estou atrás de ti. Vem por aqui, minha casa está mais ou menos por aqui, ó. Pega esse infectado. Elimina eles. Caramba, velho. Vem, 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 nerd. Vem, nerd. Presta atenção na munição, presta atenção na munição. Eu acho que não é para a direita. Acho que é um pouco mais para a frente. Caramba. Olha o tanto de fungo aqui, cara. Esse fungo contou na minha base. Será? Não. Acho que não chegou ainda, não. Vem por aqui. Tá, vem por aqui. Vem atrás desse morro. Deve estar atrás desse morro, minha base. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu peguei uma casa que eu não sei de quem que era, mas... Caramba, estou desinfectado ali, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Foi. Caramba, velho. Aqui, ó. Caraca, não. Entra aqui. Cachorro. Tira nisso, tira nisso, tira nisso. Foi, fecha a porta. Tá, é o seguinte. Aqui é a minha casa, nerd. Eu estou usando aqui como abrigo provisório, tá? Não sei se você vai descaber, assim. Não tem muito lugar pra deitar, não, mas dá pra dar uma encostada aqui no chão. Até pelo menos amanhecer, eu acho. Bora esperar aí teu amanhecer? Não vamos. E vou te dar uma dica, Willzy. Caso aconteça com você, se você ver um olho, olhos, vindo na tua direção, atira o máximo que você pode. Beleza. É uma criatura que tem a capacidade de ficar invisível. Beleza, nerd. Nerd, faz o seguinte. Acomoda aí. Vamos deitar aqui amanhã quando amanhecer. Eu acho que essa criatura vai embora e a gente pode voltar a seguir em frente. Vai, Willzy. Nerd, nerd. Escuta o barulho, cara. Tomou um susto, já amanheceu? O que que tá acontecendo? Amanheceu. E toma essa maçãzinha. A única, eu tenho duas, né? A única que eu consegui pegar numa mina abandonada que eu encontrei. Vamos as portas aí pra ti, ó, de ferro, caso seja necessário. Tá. Você vai pra esse rumo daí? A partir de agora eu vou sair de Chernobyl. Eu vou tentar explorar um pouco ao redor da cidade. Mas eu vou ficar aqui sozinho, hein? Mano, eu acho que tô meio comido, velho. Então tá falando o seguinte, ó. Eu escutei alguns tiros pelo norte, cara. Eu vou tentar ir pra lá, então. Se de tudo não der certo, ou seja, você não encontrar. Vamos marcar aqui, então, com um ponto de encontro. Pode ser? Pode ser sim, Wills. Pode ser sim, pode ser sim. Mas toma cuidado. Já verificou tudo aqui? Aqui, ó. Só pra te ajudar. Caso seja necessário, em estrita emergência, eu tomo essa granada pra você. Valeu, então, Wills. Toma cuidado. Toma cuidado. Até a próxima. Porque Chernobyl não tá muito difícil. Toma cuidado, amigo. É nóis. Eu sei que não tá de boa, não. Mas a gente vai conseguir encontrar. Falou, nerd. Até mais. Ai, caramba, velho. Olha o zumbi porco, mutante. Tá, agora que o nerd foi embora, velho. Eu não sei o que que eu faço, mano. Caramba, o zumbi infectado. Ai, caraca, mano. Recarrega. Tá, agora... Ih, já pega. Tem uma criatura invisível aqui. Tá, agora que o nerd foi pro norte, eu preciso procurar o cobra. Dá um jeito de encontrar. Oxe, tem uma casa aqui do lado. Ah, eu acho que essa casa eu já tive por aqui antes. Mas, ei, tem um baú aqui em cima. Tá, deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Uou. Costela de porco, bazuca, velho. Ha, que da hora, mano. Tá, essa bazuca aqui com certeza vai ser muito útil pra uma emergência. Tá, mas de qualquer forma eu não vou utilizar ela por enquanto, não. Vamos continuar andando em busca pra tentar encontrar o cobra. Yey. Parece que o fungo continuou se espalhando, né? Tá, as coisas aqui estão bem complicadas em Chernobyl. Tá, até agora eu não encontrei nada do cobra, velho. Tá, eu fiquei sabendo que o cobra montou uma base nas montanhas. Eu posso tentar ir pra lá, localizar ele. Caramba, zumbi mutante, vai. Ai, errei o tiro. Tá, o que que é isso aqui, mano? É uma espécie de urso polar mutante. Ai, acabou a munição. Recarrega de novo. Só tem umas dois tiros. Recarrega, vai. Foi, derrubei. Caramba, velho. Isso aqui tá cada vez pior. E bom, eu passei literalmente os meus próximos dias andando por Chernobyl em busca de tentar encontrar o paradeiro do cobra. Tá, eu encontrei uma construção, mas tem esse telhado quebrado. Eu posso tentar subir por aqui. Eu posso tentar vir aqui por cima desse telhado e tentar localizar algo em cima dessa cidade. Tá, tem muitas criaturas mutantes aqui embaixo, né? Ai, caramba, eles tão vindo aqui. Tá, eu posso até eliminar eles. Tá, errei. Errei de novo. Tô escutando uma aranha andando por aqui. Eu acho que ela vai tentar subir. Tá, eu vou tentar descer pelos destroços. Ai, caramba, caí. Caramba. Joga granada. Vai, vai, vai. Explode. Olha o tanto de bicho, velho. Ai, eu escorreguei lá de cima. Machiquei minha perna. Caramba. Que isso? Tá, tá, tá. Tem um túnel aqui, eu acho que eu vou entrar aqui embaixo. Que espécie de túnel é esse daqui, velho? Você tá doido, mano. Será que esse túnel é tipo uma base secreta, tipo um bunker? Tá, a alavanca não faz nada. Entrei, tem alguns caminhões de guerra. Que deu? Meu Deus, tô... Tá pegando. Caramba, mano. Corre, corre, corre. Volta lá pra dentro. Volta pra dentro, recarrega. Vem, vem, vem. Eliminado. Eliminado. Tá, come essa torta. Cara, quase que eu vou pro Beleleu, mano. Você tá doido, cara. Tá, eu acho que isso aqui é tipo um bunker secreto. Deve ter algo de importante aqui dentro. Tá, tem diversas alavancas, mas é espreita, né? Não sabemos o que podemos encontrar nesse lugar. Uou. Tá, tem mais uma aranha aqui. Eliminei. Cara, é impressão minha. Ou isso aqui é tipo um foguete? Ai, caramba. Cai aqui embaixo. Tá cheio de aranha, velho. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Caramba, tem um mutante aqui. Uou, tá, pega. Caramba, é um boss, velho. Sai por cima, sai por cima. O que é isso? Caraca, aqui embaixo tem tipo um boss mutante, velho. Será que eles estavam escondendo isso aqui o tempo todo? Caramba, olha o tamanho dessa criatura, velho. E tem muitas criaturas que estão auxiliando ela ali. Tá, eu acho que eu preciso chamar os amigos pra ajudar a eliminar esse bicho. Eu não consigo. Tá, vamos dar o fora daqui, mano. Olha o tanto de bicho guardando ele aqui. Defendendo, cara, a porta. Sai, sai, sai. Esse túnel tá pior do que eu pensei que poderia ficar, mano. Caraca, tem tipo uma criatura, boss mutante. Cavalo zumbi. Ai, caraca, velho. Tá ficando de noite. Tá, eu acho que eu vou procurar o cobre pra essa direção. Tá, eu acho que eu não fui por aqui. Eu posso correr pra essa direção. Talvez o cobre esteja por aqui. Ah, tem um cavalo zumbi ali, velho. Acertei, eliminado. Corre, 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 corre. Tá, agora é que eu acordei o mutante, boss. Mutante chefão, ele vai ficar atrás de mim toda hora. Caraca, olha aquele bicho feio. O que é aquilo, velho? Que bicho mais feio é aquele, tá doido? Tem um veículo aqui. Tá, tem um veículo aqui, mas não tem nada. Mano, não tô vendo nada, velho. Tá muito embaçado, muita neblina. Muita neblina, velho, muita neblina. Tá, tá, tá. Tá, tem uma antena aqui no meio do mato. Mano, não vai acabar a munição, velho. Tem uma antena no meio do mato aqui. O que que é isso? Tá, nada por aqui. Tá, achei uma rodovia. Ai, mais um mutante, mais um mutante. Corre, 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 corre. A radiação tá ficando forte, velho. Tá queimando, tá queimando a radiação, cara. Tá queimando. Ai, onde é que eu tô? Será que isso aqui é usina, velho? Ai, caramba, mano. Tá muito forte. Olha a quantidade de mutante que tem aqui. Caramba. Uou. Ai, caramba. Corre, corre, corre. Nossa, velho. Tem um monte de bicho me perseguindo. Que isso, mano? Caramba, velho. Olha o tamanho dessa criatura, velho. Ai, zumbi porco, mutante. Caramba. Tá, velho. Deixa eu dar o fora daqui, mano. Eu acho que eu tô dentro da usina do Chernobyl. Eu acho que eu tô aqui dentro, mas a radiação tá muito forte. Tá, essa daqui é a sala de controle de Chernobyl, velho. Parece que quanto mais eu adentro nesse lugar, mais neblina acontece ou mais neblina aparece. Tá, encontrei um baú. Achei costela. Ótimo. E além de costela, encontrei um pouco de água. Nossa, que susto, velho. Tá, equipei minha lanterna aqui. Tá bem escuro, né? Não dá pra ver tanta coisa, não. Caramba, sai do centro de controle. Tá cheio de bicho aqui perto. Olha o tanto. Ai, caramba. Corre, 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 corre. Caramba, velho. Dá uma olhada nesse tanto de bicho, cara. Sai, sai, sai. Sai. Granada, velho. Vai, mano. Joga. Caramba, caralho. Carrega. Sai, sai, sai. Olha o tamanho desse mutante. É como se fosse um aglomerado de mutantes. Eliminei. Então, bom. Eu passei basicamente a madrugada todinha lutando contra os mutantes de Chernobyl. Aliás, da usina de Chernobyl. Eu passei pelo reator 3 até chegar no reator 4. E bom, finalmente lá estava, dentro do reator 4, a chave para todos os mutantes de Chernobyl. Tá, acabei de encontrar o helicóptero do exército aqui. Pessoal, o que que tá acontecendo? Caramba. Pessoal do exército tá sendo atacado, velho. Pega um sniper. Aranha mutante tá atacando. Pessoal, pessoal, pessoal. Por favor, não se afaste daqui. Se afaste daqui. Caramba, velho. Olha o tanto de bicho atacando o exército, mano. Eu acho que aqui eu... Corre, mano. Tem que tá feio. Caraca, mano. O exército foi atacado, velho. Olha o tanto de bicho, velho. O exército simplesmente tá sendo atacado por um monte de mutantes. Tá, eu acho que esse reator tá muito contaminado, velho. Pera aí. Vou passar pelo muro aqui. Caramba, velho. O que é isso? O que é isso, mano? Tá, 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 tá. Tá, mano. Tá, tá. Vou vim pelo mato. Vou vim pela floresta aqui. Isso aqui tá muito perigoso. Pronto, eliminei. Calma, calma, calma. Mano, olha aquele bicho ali, velho. Tá, eliminei ele também. Tá, aquela vaca zumbi ali também foi eliminada. Não, tá vivo ainda. Eliminado. Mais uma criatura eliminada. Tá, por enquanto eu vou ficar preso aqui dentro. Eu vou transformar esse lugar aqui em um abrigo provisório pra conseguir investigar o que que tá acontecendo com esse reator. Caramba, mano. Que som é esse, velho? Tá, vou tampar aqui em volta com um pouco de bloco de madeira. Tá, tampei aqui em volta. Caraca, mano. Tô tudo pegando fogo, velho. Acho que o exército todinho foi eliminado, pessoal. E sim, o meu medo maior era que dentro do reator existia um chefão dos mutantes, o The Intoxicator, que estava pronto pra atacar todos aqueles que chegassem pra desativar o reator nuclear de Chernobyl. E bom, como eu estava preocupado, eu assisti ficar alguns dias abrigado dentro do galpão próximo ao reator. Até alguns amigos aparecerem pra me ajudar. E por fim, mais noites chegaram em Chernobyl. E minha única salvação seria os meus amigos. Tá, mais uma noite passou e eu novamente tô preso aqui. Ninguém apareceu pra me ajudar, velho. Tá, talvez valha a pena eu se tentar sair daqui, né? Apesar de que tá cheio de bicho aqui em volta. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar um buraco atrás da parede e vou sair pelos fundos. Tá, eu acho que pelo menos por aqui eu consigo procurar alguma coisa ou buscar a munição. Tá, aparentemente tem dois bosses agora na redondeza que a gente acabou de acordar. Como eu tô sem munição, eu vou dar uma olhadinha nesse helicóptero militar. Pode ser que eu encontre alguma coisa aqui próximo. Tá, nessa crate militar aqui, pode ser que tem algo que eu não tenha pegado ainda. Tá, tem mais algumas aranhas aqui perto, mas eu tenho que tomar cuidado pra essas criaturas não me enxergar. Caramba, olha o tamanho daquele mutante, velho. Esses mutantes tão cada vez ficando maior. Tá, pega! Mutante chegou. Tá. Tá, encontrei uma QTS-3. Tá, nesse barulho aqui tem mais um pouco de pão. Tá, pelo menos eu consegui reabastar esses meus armamentos. Eu acho que por enquanto vai servir. Uou! Esse revólver aqui vai ser bom demais pra enfrentar esses bichos. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma olhada... Uou, pera aí. Aqui é tipo um córrego. Ah, eu lembro desse lugar. Eita, começou a chover de novo, cara. Eu lembro desse lugar. Esse aqui é o esgoto por onde eu saí. Tá, eu vou fazer o seguinte. Aproveitar que tá chovendo. E como essa chuva é uma chuva tóxica, radioativa, eu vou procurar um abrigo aqui dentro da estação de natação aqui de Chernobyl. Caramba, tô falando de barulho aqui, velho. Tá, isso aqui tá bem perigoso. Bora procurar um abrigo aqui dentro. Tá, tem uma entrada aqui meio quebrada, né? Caramba, velho. Isso aqui é aquela piscina de Chernobyl, mano. Sai fora, aranha. O bicho jogou... Tá jogando coisa em mim aqui, velho. Sai fora, mano. Tem tipo um mutante invisível jogando poção em mim, velho. Sai fora daqui, bicho. Parou de chover. A chuva foi embora. É só uma chuva passageira. Caraca, mano. Olha essa piscina de Chernobyl, velho. Então, olha aqui que o pessoal faz em natação, cara. É uma pena que todo mundo passou por um processo de radiação e acabou virando essas criaturas estranhas. Caramba, velho. Por pouco eu não sou abatido. Deixa eu eliminar aqueles zumbis que ele me pega desprevenido. Tá, vou dar uma olhadinha aqui então no segundo andar. Pode ser que a gente encontre algo de útil aqui, né? Aqui pra esse lado nada. Caramba, velho. Que isso? Tem tipo um bicho aqui, mano. Caramba, apareceu outro bicho aqui, velho. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Eliminado também. Tá, parece que aqui tá vazio. Não tem ninguém. Ai, caí aqui embaixo. Hum, torci meu pé, velho. Torci meu pé. Ai, caramba. E bom, a cada dia que passava, a contaminação se espalhava cada vez mais. Mas eu dei a sorte de encontrar um navio militar que carregava itens altamente secretos. Nesse baú tem um pouco de granada, um pouco de munição de cartucho, munição de míssel e uma armadura de fungos. E bom, eu passei mais um dia andando por toda Chernobyl. Até que finalmente eu pude reencontrar todos os meus amigos. Caramba, eu escutei uns barulhos de tiro aqui. Escutei uns barulhos de tiro aqui. Alguém me ajuda aqui, por favor. Caramba, velho. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Nerd, nerd, nerd. O que que tu tá fazendo aqui, cara? Caramba, eu te encontrei, velho. Caramba, uma lota de mutante. Nerd, nerd, nerd. Oi, oi, oi. Fala, fala, fala. Deixa eu te falar, eu descobri uma coisa, cara. Parece que perto da usina tem tipo um mutante chefe que tá espalhando toda a infecção pra cidade. Eu acho que a gente tem que derrubar ele pra conseguir, sei lá, imparar isso aqui, tá ligado? Porque cada dia que passa, não consegue espalhando cada vez mais, velho. Então, bora, 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 bora. Mas tu tem alguma notícia do cobra? Não, não, não. Não tem notícia. Mas parece que eu vi alguns tiros ali perto do hospital. Ok, ok, ok. Bora pra lá, bora pra lá. Vamos, vamos, vamos. Só me ajuda a eliminar esses caras aqui antes. Tá, nerd. Chega pra cá. Eu acho que provavelmente os tiros vieram dessa direção aqui, ó. Mas cuidado que tem uns bichos aqui, ó. Um tiro. Ali, 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 ali. O que que é isso? Tem um cara ali, tem um cara aqui. Oi, quem é você? Sai pra fora, sai pra fora. Eu acho que eu cobro, eu acho que eu cobro. Pera, pera aí, ora. Ei, eu, calma aí. Eu tava escondido aqui porque os bichos tentaram me eliminar, véi. O que que tu tá fazendo de barra da terra, mano? Eu quase fui eliminado. Eu tava cheio de bicho aqui. Acho que eles conseguiram... Aí. No helicóptero ali, ó. Ok, ok, ok. Olha o que eu tô nas minhas mãos. Ah, o que é isso? Mano, você sabia que você é muito útil pra queimar esses moos, esses fungos, véi? Onde você achou isso, mano? O cara que a gente eliminou ele e tropou isso aqui. Então eu acho que a gente pode usar o nosso favor, então. A gente já tá próximo do dia 100, viu? E cobra, a gente precisa cair fora daqui agora. Bora pra usina tentar queimar aqueles infectados e lutar contra eles. Bora? Bora, bora, bora. Gente, se eu não me engano, é por aqui, ó. Fica atrás daquela base militar. Chegue reto. Ok, vamos, 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 vamos. Vai segurando aí se aparecer alguma criatura, ó. Tem umas montanhas ali, eliminei. Pessoal, o esquema é o seguinte. Muita neblina de radiação. Cuidado aí. Eu acho que o aparelhinho de vocês já tá pitando, mas é por aqui, eu acho, hein? Não dá pra enxergar, mas acho que é por aqui. Tem um goscoz ali na frente, cuidado. Pra trás, vem. Mas já tem moito ali, cuidado. Tem alguém me batendo, velho. Que que é isso? Eu eliminei, eliminei, eliminei ele. Relaxa. Aqui, ó. Cuidado, é um enderman, é um enderman. Cuidado, finaliza ele. Caramba, tem muito bicho. Cuidado, tá. Finaliza o enderman. Não dá pra enxergar nada, não dá pra enxergar nada. Muito bicho, é muito bicho. Cara, tá sendo muito bicho daqui. Caramba, é muito bicho. Aqui tá o centro de mutante, velho. Tô recarregando, tô recarregando. Cuidado. Eu tô com a granada que você me deu, Wilson. Aquela ainda. Ah, eu também tenho uma aqui. Mas acho que não precisa mais, não. Eliminou tudo, né? Acho que foi tudo. Não, ainda tem uma aqui, ó. Cadê vocês? Aí eliminei. Tô perdido aqui, mano. Tô perdido. Cadê vocês? Tá. Como é que eu tô aqui atrás de mim? Já viu o nerd, já viu o copo. Vamos seguir devagarzinho. Cuidado. Vai dando cobertura, gente. Você não vai enxergar nada. Muita radiação. Meu gay já tá apontando muito aqui. Olha aquele ali embaixo. Eu não tô vendo vocês. Tá escuro. Tá mais linda, velho. Aranha. Tem muito parasita aqui, ó. Cuidado. Não tô vendo nada, cara. Aranha. Nossa, tem muita aranha aqui. Vai me dar cobertura. Tô aqui. Muita aranha é apelido. Meu bloco. Tá, tem alguém do meu lado. Nerd, me dá cobertura, mano. Oxi. Olha o tanto de aranha que tá vindo atrás do copo, mano. Parece que as aranhas estão transmitindo o vírus. Elas são os meios mais fáceis de transmitir. Tendo a sua velocidade, né? Aí ela consegue encolher também. Toma cuidado aí, vocês. Não tô vendo nada, mano. O que que tá acontecendo aqui, velho? Eu tô tirando o chefão. Ele tá ali em cima. Eu acho que eu tô dentro da usina. O que que tá ali? Ah, eu tô vendo energia. Meu Deus, eu tô de mim. Você tá atacado por uma raposa, cara. Já pensou. Tá ali, me enharam aí. Tem um monstro. Caramba, 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 caramba. Olha aquele ali. Olha aquele ali. Parece que a gente tá bem próximo do reator, Will. Mano, tem alguma noção de ideia pra onde a gente tem que ir por algum caminho? Tá, na verdade, aquela região ali é a parte que resfria, né? O reator, eu acho que tá debaixo desse lugar gigantesco aqui, ó. Então bora. Bora. Bora, bora, bora. Vamos tentar vir por aqui, ó. Que aí a gente vai escalando, ó. Tá, cheguei aqui. Isso aqui é o reator, ó. Foi aqui que explodiu. Tudo quebrado. Cuidado, cuidado, nerd. Já tem monstro. Cuidado. Ai. Ai, caramba. Aqui tá muito perigoso, velho. Tá, pode ser que a contaminação esteja aqui dentro, olha. Aqui, ó. Vem por aqui, vem por aqui. Desce aqui, desce aqui. Gente, eu acho que é por aqui, ó. Tem essa entrada aqui. Eu acho que aqui deve ficar um bicho. Vem, 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 vem. Caraca, olha o buraco. Caraca, olha o buraco disso aqui, mano. Foi aqui que começou tudo, velho. Vem por aqui, ó. Cuidado com esses bichos aí. Tem muito bicho. Ele me deu um. Ô, vamos com cautela aí, senhor, você. Eita, bicho, já tem bicho aqui. Tá, vou jogar umas granadas. A gente tem doamento lá embaixo. Meu Deus. Ai. Tá tudo bem? Cuidado com essas granadas aí. Tranquilo. Ele me deu uma aranha e temos um criatório mutante gigante aqui, velho. Eita, bicho. Eu tô com o místil, eu tô com o místil. Eu vou atirar nele. Atira, atira, atira. Tira vida. Cuidado, pegou no seu. Resolveu, resolveu. O que que foi? Consegui. Ó, 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 ó o chefão aqui embaixo. Ué, cuidado. Ó o chefão aqui embaixo aqui, ó. O gerador de tudo. Ô, cuidado. Ele vai conseguir subir aqui, não. Ah, tem uns mutantes aqui, ó. Ai, o fogo tá me pegando. Caramba. Sete perto de fogo, sete perto de fogo. Ai, caramba, velho. O chefão tá aqui embaixo. Cuidado, senão vocês vão ser infectados. Vai, vai, vai. Olha aquilo ali, ele é muito grande. Toma com cuidado, vocês. Míssel. Foi. Ô, cuidado com esse quebrado. Eliminado. Aí, boa. Ele dropou alguma coisa? Não dropou nada aqui, presta. Não troca alguma coisa de útil? Não, 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 não. Eu tô escutando uns grunidos. Eu acho que tem mais deles. Apareceu mais os nomes também na tela. Bora, 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 bora. Cobra, sobe. Então, de fato, não existia só uma criatura dentro do reator, mas também dentro das áreas de reafacimento da usina. Na última vez que eu passei por aqui, eu escutei uns grunidos por aqui, ó. Deve estar naquela área de distância. É, eu também tinha ouvido. Só toma cuidado com o fogo, ó. Não vai encostar. Não vai encostar. Não vai encostar aqui, não, véi. Nossa, você pode eliminar um rápido. Quando eu tô pisando, Nilce, vem por aqui, ó. Não tô, não. Tô vindo do ladinho aqui, ó. Tá, tem uns criaturas vindo aqui, ó. Eliminei duas. Aqui, ó. Eu acho que encontrei um. Caraca, o tamanho daquela aranha doida ali. Mutante. Meu irmão. Se alimenta e se alimenta e virifica a regeneração de vocês. Meu irmão. Caraca, tá aqui, tá aqui, ó. Que que é aquilo ali, véi? Mano, é uma criatura muito grande. Meu. Peraí, mano. Não é uma granada. Vai, joga aí. Você tá bom, meu irmão. Foi. Nossa. A granada deu... Não, mas na verdade não era o chefão, não. Deve estar aqui dentro. Esse não era o chefão, não. Nossa, se esse não era o chefão, então como é que ele é? Tá ali, ó. Tô ali. Aonde? Ali na frente, ó. Na frente, na frente, na frente, na frente. É ali mesmo. Caraca. Ele tá mandando aranha. Cuidado. Tá de aranha na volta. Tá de aranha na volta. Eu vou tentar dar a volta pra me pegar ele por ali, ó. Eu não tô enxergando nada. Ah, eu tô vendo ele ali. Tá. Aí tem bruxo aqui. Eu tenho mais uma munição no míssil. Será que eu arrisco? Não, deixa pro último. Deixa pro último. Beleza. Foi, foi, foi. Esse daí tá quase... Tem mais um aqui perto, galera. Vem, vem, vem. Eu cobro, cobro. Até onde? Como que a gente vai atravessar pra lá? A gente vai ter que quebrar bloco. Aqui, ó. Não, tem um passarinho por aqui, ó. Ai, caramba, esses fundos. Ai, passei por baixo aqui. Tá, pega. Nossa, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Caramba, 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 caramba. Ai, vou morrer. Passei aqui por baixo. O bicho tá dando a volta em nós aqui, ó. Ai, então bora, calma, calma, calma. Vem aqui, vem aqui. Tem uma passagem por aqui. Vou jogar granada. Ai, não sei se eu acertei. Toma cuidado, toma cuidado. Falta bem pouquinho, ó. Acho que eu consigo daqui. Desce, desce, desce. Vem, gente, vem, gente. Ai. Opa, é o outro de bicho que ele soltou. Bomba. Joguei. Eliminado. Conseguimos, conseguiu. Ai, boa. Conseguimos eliminar o último chefão. Mas, gente. Aonde? Gente. Eu tô sentindo uma rejaça muito forte. Ai. Ainda tem bicho. Cuidado, ó. Peraí. Ai. Nerd. 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 Tem alguma coisa... Isso não é... Platos dizem que quem entra em Chernobyl jamais sairá de lá. E o problema não é por conta da radiação. Assim, pelas criaturas estranhas que vivem lá. E o problema não é por conta da radiação que vivem lá.